Que filme forte é o Homem Cordial que já está em cartaz em cinemas. Todos os parafusos aqui, os desempenhos, o roteiro, a direção, a montagem, são tão bem apertados que a sensação que eu tive foi a de passar uma hora e vinte e cinco, não só sem respirar, mas sem conseguir mudar de posição na poltrona da sala de cinema. Aqui o Paulo Miklos é o Aurélio, que teve uma banda que fez muito sucesso nos anos 80, como o próprio Paulo Miklos, uma banda chamada Instinto Radical, e que na noite em que o filme se passa está fazendo um show meio nostalgia. Mas o show é interrompido quando a plateia começa a tirar de tudo em cima do Aurélio. A razão ele vai descobrir logo em seguida é um vídeo que viralizou. Um vídeo que mostra o Aurélio tentando impedir que pessoas na rua linchem um menino de 11 anos acusado de furtar um celular. Na confusão, o menino saiu correndo, um policial, a paisana, saiu perseguindo ele e ninguém mais sabe o que aconteceu a partir daí. Só que se sabe é o saldo disso. O menino, que se chama Matheus e é negro, está desaparecido e o policial apareceu morto. E o Aurélio agora está enfrentando em todo lugar em que ele vai a hostilidade e a pecha de protetor de bandido. Quem dirige o Homem Cordial e coassina o roteiro é o Iberê Carvalho de O Último Cine Drive-In. E é formidável ver um diretor que está só no segundo longa dele demonstrar um domínio tão grande do que ele está fazendo. Mas é formidável também ver um diretor e um ator que se complementam tão bem. Eu, a essa altura, acho estranho as pessoas chamarem o Paulo Miklos de ator eventual, porque ele é tão excelente ator, ele sabe tão bem o que ele está fazendo e ele tem uma presença tão hipnótica na tela, tão cheia de sutilezas e de nuances, que eu fiquei absolutamente galvanizada pela performance dele. Já vi essa qualidade de desempenho em vários outros trabalhos do Paulo Miklos. Isso aqui não é acidental, não. Toda essa história vai se resolver em uma noite. Se é que resolver é uma palavra que cabe aqui. O Aurélio vai sendo tragado para dentro da situação na qual ele se vê como protagonista. Tem que fugir de todos os lugares em que ele pode ser reconhecido, porque ele está sofrendo agressões físicas, inclusive. E ele vai se embrenhar ainda mais na tentativa de solucionar o enigma do que aconteceu com o menino e de como o policial foi morto, quando ele é abordado por uma jornalista independente, de uma jornalista de um blog, chamada Helena, no papel da Dandara de Moraes. Ele não quer conversar com essa jornalista, mas ela salva ele de ser também ele linchado na porta da casa dele e vai até a periferia de São Paulo com ele encontrar um amigo, o Bestia, que agora é dono de um bar num bairro da periferia e que foi companheiro de banda dele. Quem interpreta o Bestia é o Taíde, também muito bem no papel, mas há anos eles não se veem. O Homem Cordial é um filme sobre esse clima de ódio em que o país mergulhou nos últimos anos. Sobre esse clima e sobre todas as decorrências e as causas dele. Nesse caldo entram cultura do cancelamento, desigualdade social, atitudes da polícia, entre também o racismo declarado e entre aquele racismo paternalista à brasileira. Tem uma sequência em que a gente vê como toda essa confusão começou para esse menino Matheus, que é de uma condescendência nauseante e tão real. Aliás, o que acontece com o Matheus também podia estar em qualquer noticiário. Aliás, está. Nessa semana mesmo aconteceu um caso absolutamente idêntico. Não com uma criança, com um adulto, mas igual em tudo. Aliás, o Homem Cordial é uma expressão que foi cunhada pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda lá nos anos 30. Foi revista por ele várias vezes ao longo do trabalho dele, nas décadas seguintes, e não tem nada a ver nem com um homem amigável, nem com um homem bom. O Homem Cordial brasileiro, na depuração que o Sérgio Buarque de Holanda foi fazendo do conceito, é fruto do colonialismo, do patrimonialismo, da confusão entre o público e privado, e em última análise de uma hierarquia social que permite a uma classe tudo e condena todas as outras a uma situação prática de servitude e inferioridade. Tem aspectos em O Homem Cordial em que eu gostaria que a equipe tivesse se detido um pouco mais. A personagem da Helena, que é muito interessante, a certa altura some de cena. Ela ficou ali esquecida em uma página qualquer do roteiro. E eu acho que um filme como esse deveria ter um retrato menos estereotipado, ainda que tão contundente quanto, da figura do policial. Mas esses são reparos menores diante da potência do filme. Qualquer filme, claro, é melhor quando visto no cinema. Mas eu acho que em um filme como esse, a experiência de estar lá sujeita a ele é particularmente importante. E vou dizer pra vocês, no final, quando a câmera para no rosto do Paulo Miklos e fica observando ele ali, Caramba! Pessoal, a O2 Play, que distribui O Homem Cordial, me convidou pra comemorar com ela, aqui nesse vídeo, o aniversário de 10 anos dela. A O2 Play é o braço de distribuição da O2 Filmes, a produtora do Fernando Meirelles. Você ainda não sabe muito bem do que eu tô falando? Então deixa eu citar só dois títulos com a marca da O2. Cidade de Deus e Cidade dos Homens. A distribuição é um dos nós que o circuito brasileiro, que vive dominado por blockbusters, mas tem dificuldade em desatar, no caso tanto de filmes nacionais independentes quanto de filmes estrangeiros de arte, digamos assim. E é com esse objetivo que a O2 Filmes fundou a O2 Play, o objetivo de ouvir os cinéfilos e de trazer até eles, na sala de cinema, títulos que de outra forma poderiam ficar restritos ao streaming. Por exemplo, só nos últimos meses, a parceria da O2 Play com a MUBI levou à tela vários grandes filmes que ganharam repercussão a ponto de furar a bolha e figurar em todas as premiações mundiais mais prestigiadas, como Drive My Car, Close e After Sam, que depois de rodar pelas salas, estão agora disponíveis na MUBI para os assinantes. A outra parte da missão da O2 Play, nem um pouco menos importante do que essa, é da expressão a produções nacionais relevantes, mas que talvez, sem o trabalho dela, tivessem de brigar por circuito com títulos de maior público. É um conceito diferente do habitual, o de distribuição com curadoria, que equivale a uma espécie de selo de qualidade. Como eu disse aqui, eu tive uma experiência muito forte com O Homem Cordial na Tela Grande, e acho que se eu tivesse que ter visto o filme só em algum streaming, eu teria lamentado muito a falta dessa experiência. E por isso eu dou tanta importância ao trabalho da O2 Play, que continua em 1º de julho com a estreia de Urubus, com direção do Cláudio Borrelli e produção do Fernando Meirelles, um filme que carregou uma braçada de prêmios na última mostra de São Paulo e que entra no universo dos pichadores. Em 15 de junho, na parceria dela com a MUBI, a O2 Play lança Medusa Deluxe, um suspense passado em um concurso de penteados, que é feito em um só take. Ver filmes é legal de qualquer jeito, em qualquer lugar, mas no cinema é ainda melhor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. 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 Obrigado.